O meu é deus, o meu é deus apalates. Ai, o meu é deus! Sai tudo! Apenas os cílios! A minha não! A senhora, vamos abrir ovo. Por que? Por que não tá voando? Não. Por que? Aqui, na minha cima, só o titi para. Eu vou pegar a festa. Eu vou pegar a festa.